Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo e dessa vez eu trouxe o sketchbook da Tilibra Academy. Ele tem 70 folhas, né? Esse aí no caso eu já ganhei ele, não comprei, mas tem uma versão nova que é um pouco diferente a capa, mas por dentro é a mesma coisa. E eu aproveitei pra poder mostrar outros desenhos que eu fiz, né? Que é um galo e uma gatinha, né? Inclusive também tô mostrando aí no vídeo a caneta Paper Mate. Antiguinha também que eu estou usando. É, danadinha, tá funcionando bem. E também pra mostrar qual Pokémon que vai ser, que é o terceiro, que é o Grookey, né? Que ele parece um macaquinho. E é isso aí, gente. Agora é o Speed Paint e vamos que vamos! Que ele parece um macaquinho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.